Fala família LS aí, como é que vocês estão? Tudo de boa? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Pra quem não me conhece, meu nome é Luciano Silvério e dessa vez a gente veio dar um rolê monstro galera aqui numa arrancada aqui em Maringarra, olha aí nessa pista aqui pra quem conhece o Race Park galera e vamos dar uma aceleradinha aí, fala aí Castruinho, tá feliz com o evento? Rapaz, evento top O pau vai tourar ou não? O pau tá tourando Um brother nosso aí veio com essa maroc galera, Stage 2, forte pra caramba vamos ver o que vai dar aí, vamos filmar umas puxadinhas dela infelizmente aí, aí ó, fala aí gordão Quer aparecer no vídeo aí, Isa? Eu quero Mas é isso aí galera, vamos ver o que vai dar, filmar umas puxadas aí, alguns carros pra vocês e o pau vai tourar, é isso que importa, né? E você já sabe, deixa o like, se inscreva se você ainda não for inscrito e comentem aí embaixo o que vocês acham dessas puxadas aí, beleza? Tamo junto família e é nóis, vamos pro vídeo que é o que importa Aí galera, dá uma ligada nesse RS3, véi Que carro lindo, véi, lindo Sério, vai arrancar aqui hoje também Vamos ver se o bicho é brabo mesmo, hein, véi Tá molhado ainda, deu uma garoazinha Que carro louco, véi Olha o tamanho da ponteira de escape, dá uma ligada Olha aí Véi do céu, é muito grande Eu não sei a configuração desse carro aqui, vamos dar uma olhada depois Vamos ver o que que dá Olha, véi, interna Pena que tá meio escuro aqui, não vai dar pra ver direito Mas o carro em si Promete aí hoje, hein, véi Sério mesmo, o carro é muito louco Plaquinha delete Massa, véi Massa demais Esse aqui eu acho que é lá de Londrina, galera, ó A lista, área 43 e tal Tem o adesivo de uma loja ali, ó Vamos ver, vamos ver Aí galera, ó Golfzinho stage 2 Câmbio manual contra um up Esse up é o que, João? Esse up é original? É, galera, eu acho que Ixi, o up não vai Só porque eu queria ver essa puxada aí, ó Esse stage 2 Esse stage 2 manual, né? É, não Big back Big back Big back, galera Tem acertado com 160 HP na roda 160 cavalinho, galera, esse Golf, hein Quem sabe, hein, esse carro vai ser um dia projeto do canal, hein Mais além, mais além, hein Por enquanto, não Aí, galera Civiczão SI Contra Jetta TSI Esse vai ser bonito, hein Esse pega, hein Esse Civiczão Que é mexido, certeza Porque ele tá com um barulho muito top Tá dando uns cortes muito loucos E o Jetta também com certeza é mexido Agora só não sei falar pra vocês Se o Jetta é stage 3 ou stage 2 Mas pelo barulho da turbina Eu tô achando que ele é stage 3 Carro massa também, hein, galera, ó Muito bonito, muito bonito o Civicz Mesmo a cor preta Ele já é lindo, velho Tá alinhando ali ainda E tem um GTI lá atrás também, ó Aí, galera Vai largar, hein Aí, galera Olha os tempos ali, ó 9,4 alto Contra 9,3 baixo É, o Jetta andou bem mais, hein Aí, Golfão GTI Contra Jetta TSI stage 2 Esse Golf é stage 2, não? É Golf stage 2, galera Vamos ver o que vai fazer aí, ó O Jetta é pigback, tá, galera? É stage 2, não É, galera O jetão tá andando, hein, velho Tá forte 9,2, velho Tá forte pra caramba 132 no final da pista Tá andando pra caramba, velho Pra caramba Aí, galera, ó Golzinho turbão 3,5 kg Contra Audi 2.0 Stage 2 Vamos ver o que vai dar, hein Audi 1.3, galera Vocês sabem que o motor do GTI Anda muito nesse Audi aí Mais o golzinho turbão também, né, velho Peso potência é o que liga Vamos ver o que vai ser o tempo aí É, o Audi zão andou muito, galera 8.7 Baixo Contra 10.3 Do, do golzinho É, mas o golzinho também tá, tá bem acertadinho, galera Vamos ver agora aí Vamos ver o RS3, galera Esse carro é muito lindo, velho Muito lindo mesmo Vamos ver o que vai dar aí agora, hein, velho Tô ansioso pra ver esse carro largando Contra um gol turbão, galera E esse gol tá forte Deu 150 ali no final dos 200 metros Só não lembro o tempo dele agora Mas foi 8 alguma coisa 8 baixo, eu acho Vamos ver aí Vai ser bonito esse pega, hein, velho Apesão contra a RS3 O Audi com a metração integral, né, galera Nem esquenta os pneus, então Não tem necessidade Vai alinhar, vai alinhar Essa vai ser linda, hein Gol errou marcha aí, galera Mas mesmo assim, o Audi é muito forte Muito forte mesmo 7.7, velho Rapaziada O Audizão tá andando, hein, velho Tá andando Agora os dois up aí, galera, ó Dois upzinho, velho Olha como é que o LED muda o carro, galera, ó Fica muito mais lindo com os ledzinho, hein Vamos ver o que vai dar essa puxada aí Deu ruim, galera, deu ruim Acontece, acontece Levou, hein Esse Vicão SI agora, galera Contra a Maroc V6 Stage 2 Vai ser bonito de ver Essa Maroc tem nitro, galera Só que, infelizmente, ela tá sem o nitro hoje Então tá correndo só no Stage 2 mesmo É, deu o Civic SI, galera Realmente o Civic SI tá andando muito, galera A Maroc fez aí, ó 9.4 contra 9.2 do Civic SI Top demais Ó, galera, bem peculiar isso aqui agora Uma Volvo XC60, galera Contra uma BMW Vamos ver o que vai dar, hein Ó Vamos ver quanto que essa Volvo vai fazer aqui A BMW levou, né, lógico Mais 10.7 aí da Da Volvo Contra 8.8 da BMW Galera, esse TT tá lindo, hein, velho É um TT 2.0 normal Tração dianteira Vai puxar aqui contra uma 320i, né Vamos ver o que que vai dar Pelo barulho desse TT Parece que tá bem forte Só que vocês sabem, né, galera Tração dianteira contra tração traseira é complicado Mesmo o carro sendo mais forte Mas olha Tá lindo o carro, velho Lindo Essa cor Essa cor é diferenciada Com certeza é envelopado, né Porque Não tem essa cor rodando aí pelas ruas Ah, ele vai esperar o outro É, galera Só que O áudio vai acelerar com outra pessoa aí Agora que eu ouvi eles falando ali Então a BMW vai acelerar sozinha Galera M235 Stage 2, galera Essa BMW é muito forte, galera Muito forte mesmo Galera É Confundi, tá Essa BMW é Stage 3, galera Stage 3 Ela tem 400 cavalos É muito forte esse carro Muito forte mesmo Vamos ver aí Contra o áudio TT TT normal Como eu falei, né Aquele TT que eu falei Na hora que tava alinhado com a BMW Então vamos ver O que que vai dar aqui Com a M235 E linda, hein, galera Ó, sigam lá Arroba M235 Black BR Que é o Instagram dela lá Só seguir lá Bruteira A gente boa demais Tá alinhando ali agora, ó Alinhados Esse vai ser bonito, hein, galera Esse eu quero ver, hein É, galera A BMW buscou lá no final E ganhou, galera Mandou muito a BMW, velho O TT ainda conseguiu sair na frente Porque a pista tá muito bem tratada Só que realmente, galera A BMW tá andando muito, velho Buscou Galera RS3 contra Golf GTI Stage 2, hein Vamos ver o que que vai dar agora Esse áudio tá muito forte, galera Muito forte mesmo RS3 Pra quem não sabe aí A tração é integral Então vocês já imaginam O que que o carro vai virar aí, né, velho Na largada, né Vamos ver aí agora essa largada Vai ser linda, velho Eu quero ver esse RS3 aqui, galera Contra o RS3 Sedan Ia ser legal também Essa puxada, hein RS3 Olha o que que larga esse RS3, galera Vocês viram o pulo que dá 7.1, velho Véi Não, né 7 7.1 Galera É muito Muito forte Ah, não Agora corrigiu o tempo ali, galera 7.8 7.8 7.1 tava errado Galera Audisão 2.0 Stage 2 Contra Civic SI Esse Civic tá forte, galera Mas infelizmente Eu não sei qual que é A programação dele Eu acho que é um Stage 4 Eu acho Alguma coisa assim Aspiradão, galera Vamos ver o que que vai dar aí É, galera O Civic errou a marcha ali Errou a mandada Mas que lindo o barulho do Hondata, hein O corte do Hondata é muito top Fez aí 8.8 Contra 10.1 do Civic E galera Agora vai, hein A Pzão Contra RS3, hein Mais uma puxada Vamos ver o que que vai dar Deu ruim, galera Deu ruim, deu ruim Deu ruim pro golzão Mas vamos ver o tempo da RS ali 7.1, velho 175 por hora Galera É forte O carro é muito forte É temporal, hein 7.1 Vamos ver o gol agora, né Ele vai arrancar outro Então a gente vai comparar aí Pelos tempos Ó, galera O gol foi agora Vamos ver o tempo Que ele iria fazer, ó Vamos ver o que que vai dar 8.9 a 138 Ele não pisou tudo não, galera Porque ele já deu uma puxada aí É, 8 baixo hoje Tira a câmera Tira a câmera, gente É um up, é um up E aí, galera E aí, galera Curtiram o rolê aí na pista Muito top Muito carro forte Andando lá Vocês viram aí Aquela BMW M235 É muito forte também Tinha os RS, né Aquele RS que eu filmei aí No começo RS3 4x4, galera Passou Fez 7.1, galera Nos 201 metros O carro é muito forte Muito forte mesmo 175 por hora Nos 201 metros Então, assim É show de bola os carros lá Tinha um RS3 hatch também, né O carro tava bem montadinho também Bem forte Passou, se eu não me engano A 7.3 Um pouquinho mais lento que o sedan, né Porque o sedan tinha nitro Eu tava vendo lá, galera A preparação dele é muito monstra É stage 2 nitro Então o carro tá muito forte Muito potente aí Mais de 400 cavalos, né Então, assim O pessoal não tava muito Pra brincadeira lá, não Tinha uns carros legais lá também Mais simples, né Bastante 320 stage 2 Bastante Jetta TSI stage 2 Tinha um Jetta TSI stage 3 Bem forte lá também Audi TT Aquele vermelho, galera Plotado Nossa, que carro lindo Vocês viram aí no vídeo também É stage 3 É loba Então era bem forte Bastante carro É que não tava muito Pra brincadeira lá, não, né Dessa vez eu não corri com o Astra Mas no próximo quero correr Mais uma vez com o Astra Tinha dois SI lá Os SI não eram originais Estavam bem fortes Mas eu queria puxar com o SI Com o Astra Só pra gente ver aí Qual que é a diferença, né Um SI mexido Com certeza vai andar mais Com o Astra Mas eu queria ver Qual a diferença deles Então, assim Bacana demais Esse evento Parabéns aí Para os organizadores Deu uma chuvazinha aí Mas sorte que parou a chuva Graças a Deus, né Então O evento continuou E foi bem bacana Então, se vocês gostam Desse tipo de conteúdo De arrancadas De carros fortes Aí acelerando Carros bem preparados E bem montados Já deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Que vai ter muito conteúdo Desse tipo aqui no canal Muito mesmo São É muito legal, galera Poder participar desses eventos Poder ir E ver os carros fortes As preparadoras aí Disputando entre elas Fazendo os testes dos carros, né Lembrando que Essa arrancadinha, galera É entre amigos lá Então é tudo tranquilo Não tem nada demais Não tá valendo nada Então é só pra testar os carros Colocar os mapas em dias, né E fazer os testes Então Se vocês curtiram Se inscreva aqui no canal Aqui embaixo Pra entrar pra família E pra acompanhar Todos esses conteúdos Ative o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo aí Pra entrar pra família De vez mesmo, galera E não perder nenhum vídeo E deixa o like Pra mostrar que vocês estão gostando Do conteúdo E dar aquela força pra gente aí Comentem também Qual carro aí do vídeo Vocês acharam mais top E qual que é o sonho de vocês aí E qual que vocês queriam ter Aí na sua garagem Comenta aí embaixo Que eu vou estar respondendo Todo mundo assim que eu puder E é nóis, galera Vocês já sabem, né Nunca foi sorte Sempre foi Deus Tamo junto Sempre É nóis Fui